Nada com uma aula bem puxada pra começar o dia. Não é? Ô! Ah, Filipa, eu tenho que te devolver o shampoo e o condicionador que a Fortinha pegou emprestado com você. Já tava sentindo falta. Agora ela tá querendo que eu compro igualzinho. Falou tanto que o shampoo é maravilhoso. E o cheirinho. Professora, você não tá esquecendo de me devolver nada? Desculpe. Aí eu vou acabar comprando um pra mim, viu? Ai, esse cheirinho, que delícia. Daqui. Toma. Amiga, amiga, eu sei que já passou uma semana, tá? Só que eu não sei, eu acho que você não tá bem ainda. Não, é que às vezes eu ainda sinto muita falta do Fernandinho, né? Que hora? Mas vai passar, tá tudo bem. Não, até agora eu não consigo acreditar que ele fingiu que virou emo só pra te testar, pra ver se você era fiel. Que isso? É, tem a desconfiança dele, né? Agora me falaram que ele tá sofrendo, viu? Por sua causa e por causa do Flor de Lis. Parece que a notícia de que ele virou emo se espalhou. Fala, Fernandinho, Flor de Lis. Ou será a melhor bonequinha de algodão? É a vibe de Deus, gente. O que foi? Vai ficar zoando o cara? Ô, folgado, vai circulando, vai circulando. Obrigado. Obrigado, Perota, obrigado. A única pessoa aqui que pode zoar o Fernandinho sou eu. E aí, ô? Flor de Lis. Olha aqui, vocês podem me zoar, vocês podem me bater, mas... Mas nenhuma dor é maior, mas nenhuma dor é mais forte do que a dor de eu ter perdido a Domingos. É, meu caro Chalfon. Eu te disse que esse negócio de perfil falso aí não ia dar certo, né? Agora, parabéns. Você é um dos nossos? Um de vocês? É, um dos aflitos, cara. Quê? Aquele grupinho de perdedores que vocês formaram com o Bodão? Isso. O próprio, o próprio clube dos aflitos. Eu tenho certeza que o Bodão vai ficar muito feliz e saber que tem um novo sócio. Por favor, Bodão, onde será que esse cara se meteu, hein? Vocês podem ver com seus próprios olhos. Chegou um postal. É, tô super atrasado, mas eu fazia questão de ver a Angelina hoje. Ela recebeu o alto do hospital, não vai precisar mais de pé de repouso absoluto, né? Que bom que ela está bem, meu filho. Que bom que o Bruno tá presente e se mostrando mais responsável, né? O neném da Angelina vai demorar nascer, Guga? É, ele vai demorar um pouquinho, maninha, mas ó, sabe que ele tá muito bem? Eu já até ouvi o coraçãozinho dele. Já tá batendo? Já, já tá batendo. Tá batendo até mais rápido que o nosso. Caramba! Ah, você sabe que toda essa confusão acabou me aproximando mais da Angelina e do filho dela? E fico feliz. Mesmo sabendo que eu não faço parte da história deles. Ô, dá disposto de tal pra cá, cara. Eu não acredito, agora o Loki tá no Polo Norte. E cheio de esquimossas. Esquimoas, você quer dizer? Esquiboas. Ô, capitão, capitão, até o senhor, capitão. Não é o problema. Eu sou casado, mas não tomou. O irmão Bodão manda muito, né? Ô, espertinho. Não, eu pensando que ele tava na Áustria visitando a Gisele. Não, o cara tá fazendo um tour pelo mundo, rapaz. É pra ver outras gatinhas bonitinhas. E pelo jeito ele tá se dando muito bem, né? Peraí, peraí. O que o Bodão tem que a gente não tem antes? Não sei, não sei. A única coisa que eu sei é que o clube dos aflitos precisa de um novo líder. Ai, hoje mesmo a Angelina tem alta. É, que bom. E o senhor conversou com seus pais ou continua enrolando, hein? É, conversei. Ih, pela tua cara a conversa não foi lá essas coisas não, hein? É, vou te falar que eu já tive das melhores. Ih, que passaram? Um pito foi? Um pito? Minha mãe começou a chorar, meu pai começou a gritar. Ai, Viz Maria. Mas agora minha mãe também tá tranquila. Tá toda emocionada que vai ser vó. Aí já sabe, né? Ligou pra família pra contar. E teu pai? É, esse aí eu não sei não. Depois que a gente brigou, ele se trancou no quarto e não falou comigo a semana inteira. Ai, meu pai. Não sei nem o que ele vai fazer. Ai, nem acredito que eu tô voltando pra casa. Feliz porque tá indo embora desse hospital? Ai, bastante. Agora eu só volto aqui no dia que nasceu minha neném. Boa sorte pra você. Obrigada. Até a gente, né? Nossa. Angelina? Sim, sou eu. Então, você é a menina que meu filho engravidou, né? Você é o pai do Bruno? Sou eu mesmo. Agora, eu gostaria de saber como é que vocês vão consertar a besteira que vocês fizeram.